Fala aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Tratelo e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Porém hoje estamos aqui com várias camuflagens e também uma sniper, galera Sim, hoje é quem vai se camuflar melhor, quem será o melhor sniper no joguinho aqui Temos aqui o Miojão com a camuflagem de terra Temos o Paulinho com a camuflagem de Combostone com uma cara muito engraçada Que negócio que é esse, velho? Eu não vou levar você Isso aqui é pra botar medo, velho É, tá botando medo, ó Temos aqui também o Tijé com camuflagem de tijolo, olha só, meu Deus do céu E também temos o Duck aqui com uma camuflagem totalmente branca pra simbolizar quem? O Quartz, meu querido E temos aqui um... Galera, na hora que eu falar três a gente fala esquisito Temos aqui um... Um, dois, três e... Esquisito! Temos um aqui que tá de longe já Preparado, tá preparado é issozinho? Ô, rapaz... Começou assim, né, velho? Não, 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 beleza, rapaz, beleza, vou lembrar disso Ô, Stan, a nossa meta aqui é focar você hoje, rapaz Que? Eu? Por que eu? O que eu fiz? Galera, nós falamos três? Nós falamos três? Ô, 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 Doni, só uma pergunta, já pode matar agora, já? Não, 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 ainda não, menina, ainda não Olha só, galera, o que que vai acontecer? Como eu disse, a gente vai testar a melhor camuflagem Porque eu tô falando aqui, galera, ó, que a minha, eu não me apresentei, né? A minha camuflagem é de folhas, né, galera? Olha só, estamos aqui no mapa meio que deserto e tudo mais Representando todas as cores aqui Então, a gente vai ver qual camuflagem é melhor E, mano, já vou logo falando que é a minha Já vou logo falando aqui, lavando a minha mão Que vai ser a minha, entendeu? A gente vai ver esse negócio agora, então vamos começar? Bora! Uou, se bora então, galera, olha só Já começamos aqui e tá valendo Ali do lado direito tem as kills de quem matou cada um Então se bora, mano, ó Já vou começar na minha marotar Opa, tô ouvindo barulho Eu vi um passando ali Já apertei shift bem na hora, filho Pior que eu também, Paulinho Mano, eu escutei barulho de tiro e já apertei shift Cadê? Ô, Duri, que esse mapa não parece tão grande, velho E ele é mó gigante, que isso? Eu vi alguém vindo nessa casinha Ó os barulhos, ó o barulho A gente pode quebrar o mapa, né, galera? A gente pode quebrar o mapa, né? Eu acho que pode, eu acho que pode, hein? Eu acho que devia... Eita! O TG mandou o meu jogo pra vala Foi o contrário Eita, poxa Caramba, tá todo mundo se matando Aí eu vou chegar por trás Já foi aí, Ducky Eu vou chegar por trás Ai, silencio, não! Bota o quê? Bota a cara, Stanzinho Bota a cara Bota a cara no sol Toma Não, eu errei Caraca Cara, é de... Ah, esconde! O Maquiou pro Donne Mano Ô, pior que... Stanzinho Ô, Donne, se eu tiver no spawn do cara E se eu tiver no spawn, pode matar? Tem que esperar um tempo Tem que esperar um tempo Tem um tempo de cuidar o dele Tá, é porque eu tô... Sem querer, eu tô no spawn do spawn É, eu acho que eu estou te... Ah, não, se é do spawn, vale Não, se é do spawn, pode matar Se é do spawn, vale, né? É, a verdade, né? A gente não conta muito, não, né? Sai daqui, Paulinho! Caraca, que não tava aí! Tava virando do spawn, velho! Eu vi, mano, eu vi! Pior que eu... Toma, Stanzinho! Sai daqui, meu parceiro! Deixa eu recarregar! Meio, meio, meio! Paulinho, Paulinho do céu! A gente pode ser amigo aqui Ai, caraca, eu tô sem bala! Tô sem bala! Ei, Paulinho, volta aqui! A gente é amigo, Doni, é amigo! Agora é, esse tá mirando em mim, rapaz! Tá mirando em mim! Oi, Doni! 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 Ah! Nossa! O Stanz! Paulinho, Paulinho, best friend! Atrás, atrás, atrás! Meu Deus! Meu Deus, Stanz! Stanz, você é um vigarista! Você é um vigarista, moleque! Não! Tô escandidinho! Ó, galera, vocês estão brigando no meu spawn! Calma! Calma aí, calma aí! Nossa, peguei andando! Peguei o Stanz andando, velho! Caraca, o Doni... O Doni dá a bala, filho, você é louco! É, rapaz, eu tô aqui, ó! Na sniperzão melhor de todos, rapaz! Melhor de todos! Eu vou ficar camuflado agora! Eu vou testar a minha camuflagem, filho! Eu vou testar a minha camuflagem! Ah! Testa melhor, Doni! Tem que ser melhor, Doni! Tem que ser melhor! É... A minha camuflagem não valeu muito bem, não! Mano, ó! Peraí! Só eu e o Paulinho tá se vendo, velho! Cadê o resto da pessoa? Cadê o miojão? A galera... A galera tá lá atrás, velho! O Tijé tá no meu spawn aqui! O Tijé tá no meu spawn! O Tijé tá fazendo spawn kill, esse pilantra! Ah! Tijé! É assim mesmo que o Tijé tá fazendo? Não! Eu não tenho um compensador que toda vez aparece ali no meu spawn e morre pra mim! Ele tá chorando! Meujão, amigo! Amigo, meujão, amigo! Ai, quebrou minha bala! Ai, velho! Ah, tô vendo uma amiga aí mesmo que você queria, hein, Donão! Pega aí minha primeira kill! Faz chover! Não! Não! Ele abriu o pixel na hora que eu ia atirar! Ah, velho! Nossa, que raiva! Mano do céu! Isso aqui é difícil, velho! Parece ser fácil, velho! Parece ser fácil, mas é difícil! Rapaz, do céu, Donão, não! Essa bala foi bonita, hein! Essa bala foi, velho! Tem que admitir! Tô vendo alguém passando ali! Ei, Paulinho! Volte onde você tava, Paulinho! Vou dar um tiro na cara do Tijé aqui, ó! Nossa, eu vi! Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo vocês passando! Vai, vai! Eu tô vendo a treta! Tô vendo a treta! Ai! Meu Deus! O Tijé me acertou de canto, velho! Moço, já toma, meu gel! Caraca, é muito difícil acertar, velho! É muita boboa! Tijé! Tijé, você me matou aquela hora! Você me matou aquela hora, Tijé! E você, Paulinho? Eu não tinha bala, não tinha bala! Doni, Doni! Ai, meu Deus do céu! Eu não consigo ver, velho! Essa mina fica ofuscando, velho! Que negócio que é esse, Paulinho? Ai, eu tenho tempo de recargar! Não! Ai! Vem pro duelo, Paulinho! Vem pro duelo! Nossa senhora! Atrás, atrás! Quê? Não, Tijé! Seu... Olha, que pilantra! Mata ele! Nossa, matei o Fran... Matei o Stan! Ufa, tô feliz! Mano, essa mina é muito pilantra, velho! Nossa! Tijé, Tijé! Não, Dunk! Não! Ele tava na minha mira, Dunk! O cara aqui tava te matando toda hora, seu pilantra! Você que tá na minha mira agora, Dunk! Você que tá na minha mira agora! Então, vem cá, vem cá! Ai, meu Deus do céu! Ai, oi! Ai! Nossa! Ai, acabou minha bala! Ô, o Tijé é pilantra, velho! Só pega a costa! É, o Tijé, ele tá sempre pegando costinha, velho! Ah, velho, eu sou muito ruim, né? Ai, pilantra! Tá eu e o Tijé, ele no top, hein? Tá eu e o Tijé no top! O Mijorjão também tá disputando comigo! Não! Escaça o pilantra, velho! Caramba! Ô, é difícil, rapaziada! É difícil, velho! É difícil demais! Peraí, ô, Paulinho! Você tá em último, Paulinho! Que negócio que é esse, moço? Tô em último, velho! Eu tô muito mal, velho! Eu vou parar de matar o Paulinho! Eu vou ajudar o Paulinho agora, filho! Ai! Já tô! Ai! Dunk! Amigo, Dunk! Nossa senhora, que raiva! Que raiva! Que tempo de demora também, velho! Meu Deus! O Mijorjão sumiu, velho! É verdade! Olha aqui, ó! O Dunk! É eu aqui! Ele apareceu! O Dunk me passou, velho! Não! Não morre tudo aqui, não! Time, time, time! Pilantra! Sai daí, TG! Sai daí, rapaz! Tava sem bala! Tava sem bala do instante! Cuidado! Você matou um cara sem bala! Ai, eu não matei? Mano, que isso? Mano, é muito difícil! É difícil mesmo, cara! O Dunk tá fazendo Spawn Kill, mano! Pilantra, velho! Que Spawn Kill? Relaxa, eu matei ele! Ai, Pilantra! Cara, eu me ouvi um tiro passando na minha orelha! Eu me ouvi um tiro passando na minha orelha! Vocês daqui já descobriram o meu lugarzinho já, filho! Acho que fui eu! Foi o C, né, Mauri? Foi o C, eu sabia! Cadê? Cadê o meu joão que eu não vi? Cadê o meu joão que eu não vi até agora? Meu parceiro, você vai ver só quando acertar a bala em você! O que você falou, meu joão? Mentira! O que você falou? Você ouviu! Cadê o Doni? Cadê o Doni? Pode estar atrás de você, TGzinho! Ai, eu vi o instante matando! Sai! Nossa, eu vi o cara, velho! Não! Que isso, velho! Cadê o meu joão? Ele me seguiu, velho! Que isso? Nossa, tem que ter um tiro de longe, não deu certo! Corre, Donizinho! Corre, Donizinho! Vai, você tem que buscar o seu top 1, Donizinho! Caraca, do nada eu fui para o último! Mano, como assim? Não sou eu que estou indo! Não, o Paulinho tem o último! Ai, eu errei! Não! Olha a costa, hein, Donizinho! Estão, eu sou seu amigo! Acabou as balas! Ah, velho, o Duck me... Ou, o Duck me pegou a terceira vez de costa, DG! Que falta de vergonha na cara é essa, DG? Não! Eu falei! Olha as costas! Ah, você ouviu ele falando isso, tá? Eu não ouvi, cara! O Paulinho! Não pode reclamar, não! Cadê o Paulinho? Sai daqui, Estãozinho! Não mira de mim, não! Não mira de mim, não, meu parceiro! Ai, desce deita! Ah, cara, como eu estou indo, cara! Nossa Senhora! Matou pelas costas, velho! Estão a mim na mira, Donizinho! Mano, me desculpa, Paulinho! Vai ter que ver, eu estou disputando o top 1! Ah, estou disputando o top 1, mano! Ah, está eu, Doni! Mano, o Doni é pilantria, ele está agachado ali, ó! Não! Gente, quem foi que matou? Foi você, Estão? Fui eu, fui eu! Eu achei que foi o TG, velho! Veio das minhas costas, já falei, foi o TG, fi! Foi o TG! Ah! Ah, para! Não! Ah, já foi, né? Eu estou com uma estratégia, eu estou com uma estratégia, hein, Doni! Que isso, um por um! Como assim? Fala, Paulinho, eu quero essa estratégia! Da hora que você me vê, você vai entender! Nossa, o Paulinho deve estar em um lugar muito escondido, velho! Pior que ele dá para esquimuflar, velho! Não é escondido, não! Não é escondido, não! Sai daqui, TG! Não! Sai daqui! Cara, eu estou contra o stun agora, velho! O que é isso? Tem muita gente matando, velho! Está em plantation! Nossa! Sai da cabeça! Ai! Caramba, escutei o barulho! Ai, 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 ai! Sai daqui, pilantra! Está empatado! Ah, não, mano! Eu tenho que achar o Doni! O que é isso? O que é isso? Nossa! Que bala no stun! Sai daqui, meu João! Cara, a bala mais rápida do Velho Oeste! A bala mais rápida do Velho Oeste! Não! Toma, Doni! Ele estava na minha mira! Porém, não demorou porque o meu João estava vindo atrás de mim, velho! A vida! Ai, se eu pegasse ele também... Nossa, se eu pegasse ele já podia soltar sniper no chão, já que tinha ganhado, velho! Pelo amor de Deus! Opa! Que isso? Mano, tinha um monte de gente junto aqui! Tinha um monte de gente junto aqui! Que que é isso? Tá! Deixa eu chegar pra festa! Deixa eu chegar pra festa! Nossa! Eu matei o stun e morri por um stun! Que isso? Eu vi! Foi um por um! Ah, sério, mano! Eu ia pegar o stun nas costas! Ah! Estava descarregada, velho! Não! Paulinho! Paulinho, você viu! Você tinha visto, Paulinho! Eu vi, só que não deu tempo, velho! Caramba! E não é que eu estava sem bala, velho! Esse stunzinho tava paradinho, né? Dele lá! Ele tava sem bala! Hehehe! Muito bom! Vem pro duelo! Ah! O Donizinho só nas costas também, hein? Ah, mano! O Ducky só nas costas, meu! Só bota assim, velho! Ai, ai! Tô só na Estratégics! Sai! Não! Cara! Eu tô em terceiro! Que raiva! Falta um... Nossa! Tá muito acirrado, velho! Esse aqui tá acirrado! Essa tá acirrada! Essa todo mundo... Não! Eu tô bem, filho! Os caras não ganham! Nossa, mano! Que bala, hein? Que bala! Não! Eu tava tentando recarregar, rodei o cara! Paulinho! 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 Nossa, velho! Que isso! Eu devo estar... Que bala, hein? Do Tija! Ah, não! Sai! Não! Não! Ah! Peguei o jeito agora, Doni! Ah, é, filho! Depois que você pega o jeito, você não para mais, rapaz! Você não para mais! É, filho! Nossa, eu tenho que achar onde tá a galera! Estão se escondendo muito bem! Nossa! Eu ia matar muito o Paulinho que tava sem bala, velho! Cadê vocês, velho? Não! Sem bala de novo! Ah, não! Paulinho! Eu ia matar o Tijé, velho! Ai! Nossa! Ai, eu peguei! Ai, Stan! Toma, pilantrinha! Hehe! Tem um lugar bom aqui, velho! Tem um lugar bom! Ai, cara! Que bala, velho! Jurava que eu ia errar! Nossa Senhora! Passei disparado agora! Não, cara! Cadê o Doni, velho? O Dunk tirou a camuflagem dele! O Dunk tirou a camuflagem dele! Pra mim ele tá! Ele tirou? Ele tirou! Pra mim ele tirou! Oi, Paulinho! Tudo bem? Olha o Paulinho! Ah, não! Que isso! Que isso! Eu vi! Eu vi! Eu vi! Eu matei ele! Eu matei ele! Eu te salvei, Paulinho! Você me salvou! Ah, eu escandei o Doni! Cara, eu salvei! Eu te salvei nas costas, mano! Uma pilantra, velho! Você tava buscando ele ali deitadinho! Ai, que raiva! Ah, onde tá o Doni, cara? Mano, o Doni tá muito bonito! Cara, eu achei o melhor lugar de todos! O Doni achou o pixel, feio! Ah, ele tá dentro de um prédiozinho, esse pilantra! Que prédio? Que prédio? Que prédio? Achei! Achei! Peguei! Caramba, mano! O prédio melhor de todos, rapaziada! Que dá pra ver tudo dele! Caramba, que top! Cara, eu peguei muito aqui nesse prédio! Me ajudou demais! Estão... Ah, velho, mano! Toma, pilantra! O Doni matou quase 30, velho! Sim, velho! Caramba, eu tô chegando a 30, galera! Vamos terminar no 30? Vai! No 30, no 30! Ah, mano! Meu Deus, não! No 30 já não termina então, hein! Ah, Doni! 7! Nas costas, Doni! Fica com o Doni, galera! Não, brother! Pra ele não fazer 30 kills! Ah, vou cair eu! Mano, esse Dunk aí, ele tá aí! O Dunk não tava fazendo spawking em você, Tijé? Tava, tava! Então aí, ó! Não! 28! No way, cara! Nossa, eu vou matar muito o Doni, mano! Cadê ele? Foca o Doni, galera! Foca o Doni! Foca o Doni! Ele tá no meio! 29! 29! Caramba, não! Muita bala, velho! Vem cá, pilantra! Falta uma kill! Nhojão! Pelo amor de Deus! Não! Tijé! Ele tava no teu prédio! Caramba! Boa, 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 rapaziada! Deixa, deixa! Deixa, deixa! Não mata o Doni, hein! Mata o Doni, quer dizer! Falei errado! O que é esse aí, o Miojão? Não! Tijé, seu pilantra! Nossa, que raiva que eu tô de Tijé, velho! Sério mesmo! Todo mundo foca o Donão, hein! Não! Pô, eu sei se eu falei nisso, mas ó, tem duas pessoas com 23 pontos também! Ai, acabou minha bala, mano! Acabou minha bala, mané! Nossa! Bora, continua focando dois! Matei! Matei! Matei o Miojão! 30 kills! E aí, Miojão? Agora acabou, galera! Cessou! Não, cessou, rapaziada! Cessou! Mano! Top 1, Donatello! Top 2, era o Stan! Tá! Agora mudou pro Tijé, que o Tijé matou! Mano! Não, eu fiquei no top 3, hein! Ô, sério, não! Não, não! Dá o TP em mim! Dá o TP em mim pra vocês aqui! Dá o TP em mim! Ó, o Ducky me matou! Ai, que pilantra, velho! Já toma aí, ó! Que pilantra! Dá o TP em mim que eu vou mostrar pra vocês aonde que eu consegui! Olha o que você tava ficando! Não! Eu tava aqui, ó! Eu tava aqui atrás! Mas olha só! O prédio que eu consegui pegar mais que o de doce foi aquele ali, mano! Juro pra vocês! Ele consegue ver tudo o que você estava fazendo! Foi aquele onde eu tava? É! O Paulinho até me viu, mano! O Paulinho me viu! Ó, eu subi aqui! Eu vi, só que eu não consegui matar! Ai, não é aqui não, velho! Não! É aqui, é aqui, ó! Eita, como que entra dentro dele aqui agora? Eu nem lembro! É aqui que isso é, meu Dani! Vem cá! Nossa, ele tava muito mocadinho aqui, velho! É! Era aqui! Não, não era nesse daqui ainda não, velho! Ah, era esse de trás aqui, ó! Era nesse de trás! Esse de trás, eu juro pra vocês! Eu conseguia ver tudo o que tava acontecendo! Eu subi aqui, ó! Dá uma olhada, galera! Olha aqui! Jogou fino! Eu consigo pegar o Stan, o Paulinho nascendo ali, o Miojão e os moleque aqui de trás! Olha aqui! Mano! Sério! Que top! Mas todo mundo jogou bem, velho! O Paulinho tava no final ali, mas ele começou a pegar o jeito agora! O Paulinho viu como que era depois, tá ligado? Mas, mano! Muito show mesmo! Galera, se vocês querem que o Donizinho traga mais camuflagem de sniper aqui em outros mapas, né? Comenta muito aí embaixo! Comenta mapa aí! Que eu vou tá trazendo, beleza? Mas é isso, galerinha! 30 kills! Donizinho leva pra casa! Vamos ver quem leva na próxima! Não esquece de passar no canal do Dunk, do Miojão, do Paulinho e também do Stan e do TG, galera, que eles trazem vídeo demais igual o meu! Então, mano, dá uma conferida lá! É nóis, rapaziada! Valeu, falou e fui!